Ontem, durante o nosso Cidade Alerta, Pedro Marconi disse que encontrou um fã do nosso balanço. Só que aí esse fã era meio diferente. E o Pedro entrou na onda com ele e foi dançar. Ô, Lamartine, você sabe dançar? Não sei dançar. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta pra mim. Sabia. Você tá tão previsível assim? Hoje você tá. Você sabia dançar? Você nunca dançou? Não, eu não sei dançar. Lamartine, você sabe que as mulheres gostam dos homens que são pés de valsa, né? Então vocês vão me desculpar, mulherada, que eu não sei dançar. Pronto. Então você não vai ter chance das mulheres, Lamartine. Não, mas não é só dança. Tem outra coisa? Muitas outras coisas. Coisudo. Reportagem do Pedro Marconi no ar. Seu Ângelo Miguel, ele é fã da programação da RIC Record TV e seu fã. E ele dança nos lugares, ó. Com as músicas antigas aqui, anos 70, 80, 90. Vai dançando nos estacionamentos do mercado. Aqui na Praça Nishinomi é onde nós estávamos. Vamos curtir o som do seu Ângelo e ele dançando. O seu Ângelo aqui, Juliano. É aqui, ó. Camisa aqui, ó. Ângelo Miguel e o Rodrigo Faro aqui, ó. Dança gatinho, ó. Seu Ângelo, o senhor é... Vou baixar aqui um pouquinho. O senhor é fã do programa e fã do Juliano. Sou fã do Juliano, sou fã do Faro. E eu quero estar lá quanto mais rápido, porque eu já não aguento mais. O senhor quer dançar um dia lá também no programa do Rodrigo Faro? Então, pra mim, é o melhor ideal que eu pretendo pra minha vida, de bom. Como que a dança me ensina? Olá, Juliano. Dança comigo. Vai, solta você, vai. Olá, Juliano. Não sei o que tem ideia. Como é que é o senhor, irmão? Como é que dança? Olá, Juliano. Quero sexta-feira gravar com a guitarra juntos. Com a guitarra. Vamos, Juliano. Olá. Olá, galera. Tu tá saindo aqui na praça pra você. Vai. Esse programa não é normal. A gente também não vai esperar que quem vê a gente seja normal, né? Mas, seu Ângelo, muito obrigado por saber que o senhor gosta da gente. A gente ficou muito feliz. E, ô, Lamartine, pediram pra eu te fazer uma pergunta. Faça. Vamos ver. Olha o que vem agora. Por que você tirou a barba? Ah, porque tava... Tava dando coceira. Quem foi o rapaz que reclamou que tava dando coceira de conta? Mas, aqui, quando pegou na nuca, como é que foi? Não, em mim mesmo. Tudo aqui é motivo pro Juliano. Tá vendo? Eu danço todo dia aqui na mão do Juliano. Mas, vem cá. Reclamaram pra você que tava dando coceira. Tá pinicando. Não, eu mesmo tirei. Eu mesmo. Ninguém reclamou, não. Por que você quer saber também, vai? Tô perguntando, porque eu tô ouvindo todo mundo falar assim. Ah, o Lamartine tirou a barba. Que pedido. Que tava pinicando. Sujeito curioso. Sujeito curioso. Cuidado, onde você passa essa barba, hein? 1,31, gente! Tchau, tchau!